Salve todos vocês e quero começar já fazendo os testes aqui para ver se estamos bem, estamos sendo bem ouvidos, vocês estão ouvindo bem, estão vendo o slide, 12 razões para usar Nutrilite e estão me vendo também, tudo em paz, som perfeito, ótimo, de antemão vamos a uma prerrogativa geral, meus amados, vamos a uma prerrogativa geral, perfeito, muito obrigado. Vou precisar da ajuda de vocês aqui para nós darmos sequência aos nossos assuntos e sermos bem-sucedidos nesta nossa palestra, hein? É o seguinte, às vezes algumas pessoas não têm uma internet muito boa e aí elas ficam momentaneamente sem som, alguma coisa assim, não me ouvem e aí quando essas pessoas colocarem estou sem som ou estou sem imagem, aqueles que estão com som e com imagem normal, coloca assim, som e imagem normal, basta que uns quatro ou cinco publiquem aí a pessoa vai ver que não é com a gente, é com ela, perfeito? Posso contar com vocês para isso? Então vai ser bom assim que vocês me ajudam para não estar parando o tempo todo e falando a respeito de som e imagem e dizendo às pessoas que não é a gente aqui, que são elas e tal coisa, tá certo? Boa noite, João. Então, minha boa gente, temos aqui, olha, eu vou querer dar um boa noite geral a todos porque temos nesse momento aqui na sala 56 pessoas, né? E aí é um número bastante grande para a gente ir cumprimentando um a um, como eu faço quando tem menos quantidade de pessoas, né? Mas só para efeito numérico, eu gostaria que quem de vocês está com uma máquina só, quer seja celular, quer seja, quer seja celular, ok, coloque aí se está normal som e imagem, coloque aí por favor, digite aí se está normal som e imagem, quem está, não, ok não, a pessoa não sabe o que é ok, coloque som e imagem normal som e imagem normal, som e imagem normal, isso, você está me ouvindo som e imagem normal, tá bem? Aí vocês me ajudam, eu não vou pedir, eu só vou pedir agora a vocês que toda vez que uma pessoa disser sem som ou sem imagem, ok? Aí vocês colocam som e imagem normal, basta que uns quatro ou cinco façam isso e a pessoa já vai vendo que o problema é dela. Eu quero exatamente isso que Miriam está fazendo agora, olha, Miriam Batista, eu quero saber quantas pessoas estão aí com você assistindo a nossa apresentação, tá certo? Quantas pessoas estão aí com você assistindo? Aí Miriam já está dizendo aqui que tem, não, não vale quem está na sala, Miriam, é quem está usando o seu aparelho, o seu computador ou o seu celular, tá bem? Se você tiver com alguém aí, alguma pessoa mais, é só dizer aí pra gente, tá bom? Temos 58 pessoas na sala, então vai ser muito bom essa apresentação. Antes de mais nada, eu vou até interromper algumas vezes pra dizer a vocês que visitem o nosso canal, nós estamos reformulando o canal e inscrevam-se no canal, viu? O canal do YouTube, vou colocar aqui é www.youtube.com barra, aí vem meu nome todo, Silvio de Moura Bernardes, ok? Vai lá no canal, inscrevam-se no canal, procure tudo que é assunto que tem lá, a gente tem falado muito sobre saúde e vocês poderão pegar muita coisa para poder usar com os seus produtos da Nutrilite, tá bom, minha gente? Bom, queridos, eu quero, antes de mais nada, neste começo, me apresentar para vocês, porque eu vejo que aqui tem uma boa quantidade de pessoas que não estão, não fazem parte da rede imuna e é sempre um grande prazer receber nossos amigos crossliners de qualquer outra rede, porque nós somos irmãos, estamos no mesmo barco e eu creio que essa, esse entrosamento é muito bom para todos nós, não é? O outro dia, 2 de dezembro do ano passado, recebi aqui a doutora Estela Sonoda, que é de uma outra rede, é minha crossline, mas olha, pensa gente, ela veio de lá de São Paulo, ela mora no interior de São Paulo, veio de lá de São Paulo para aqui, para beneficiar a gente. Então, é esse espírito maravilhoso, que isso é emo, gente, é esse espírito maravilhoso que nos faz ficarmos felizes, não é? E nos congratularmos com todos vocês e parabenizá-los todos por aqui estarem, especialmente aqueles que são empresários, né? Que são empresários, né? E que estão comigo neste barco maravilhoso que navega por mares tranquilos, ok? Mas então vamos, gostei de ver, Miriam tá com Kelly e tá com Gil, não é isso? Eu penso que é. Bom, mas vamos lá. Pessoal, meu nome é Silvio Bernardes, Silvio de Moura Bernardes, eu sou professor universitário aposentado da área de saúde e militei na faculdade por 42 anos, até que tomei juízo e vim fazer só o meu negócio, o Emoe. Também sou profissional de saúde natural, sou consultor de saúde e qualidade de vida, tenho consultórios em algumas cidades baianas e também sou empresário Emoe Platina, fundador e embaixador Nutrilite, com muito orgulho, ok? Tendo como um auge da minha carreira, né? Na Emoe, minha bem-sucedida carreira na Emoe, graças ao plano maravilhoso dessa empresa e um Deus todo poderoso que um dia me mostrou essa oportunidade, né? E aí meus agradecimentos também a Dagmar Dias e a Fernando Agripino, que também me mostraram essa oportunidade e foram meus mentores, né? E ainda são, porque não vão deixar de ser nunca, né? E um agradecimento muito especial ao meu querido diamante Henrique, né? Henrique Almeida e sua esposa digníssima e também um agradecimento muito grande à minha Safira, sempre muito presente, Nelly Bacique, por quem eu tenho um carinho especialíssimo, né? Então, vamos lá, não é? Muito bem, rede de João Santana por aqui, que maravilha, né? 20 pessoas entre convidados e empresários na sala, que maravilha, que maravilha, Miriam Batista. Fico muito feliz com isso, hein? É uma maravilha mesmo, eu tenho aqui muita coisa boa pra gente, viu? E Nelly é top mesmo, ô Jean, com certeza, você tem toda razão, viu? É top dos tops, né? Nelly Bacique. Bom, minha querida, meus queridos amigos, eu dei mais ou menos, além disso aí, eu também sou mestre em saúde pública pela Universidade de Loma Linda, na Califórnia, meu primeiro curso superior foi medicina veterinária em Recife, não é? Eu não exerço essa profissão, eu também sou especialista em biologia e biologia geral, com ênfase em anatomia e fisiologia humana, ok? Muito bem. Então, dito isso, vamos aos principais objetivos dessa nossa noitada aqui. O primeiro deles, pessoal, é a gente trabalhar por que a gente tem tanta ênfase na Nutrilite? Qual é a coisa mais especial que tem nesse negócio voltado para a Nutrilite? E aí, vamos saber agora, né? É um grande trunfo pra gente. A Emo tem várias marcas e, dentre essas várias marcas, tem mais de mil patentes, sei lá, quase mil patentes, mas há uma coisa importante que a gente precisa saber, é que cerca de 47, 43 a 47% do faturamento global da Emo e Eco Nutrilite, a maior parte das coisas que a Emo e coloca para a gente, de material maravilhoso, né? E diversificado, é Nutrilite. Portanto, a marca da Emoe, que a Emoe trabalha com mais afinco, é Nutrilite. Se a Emoe dá essa importância toda à Nutrilite, ela é a maior do mundo, justamente por isso, além dos outros produtos tão maravilhosos, então, o que é que nós vamos fazer, não é? A gente vai trabalhar, olha aí, pessoal, me ajuda aí, hein? Só a Grace está me ajudando, hein? Só a Grace está me ajudando, olha aí, viu? Alguém disse que estava sem som, não é? Mas, Fernanda, escreve assim, som e imagem normal, não escreve normal, porque se a pessoa está sem som, não, Fernanda, ela não está me ouvindo, percebe? Então, só a imagem normal, tá certo? Muito bem, então, continuemos. Então, Nutrilite é importantíssimo para nós, não é? Para a Emoe e deve ser para a gente também, não é? Em que pese as outras marcas, quem é que pode passar sem glista, sem a linha Homes, sem satinica, etc e tal, não é verdade? Agora, quais são as razões pelas quais a Nutrilite é tão excepcional assim e a gente pode e deve, além dos outros produtos, trabalhar bem com ela? Especialmente os meus amigos que são visitantes, que não são empresários, Emoe, vão conhecer agora o que é uma excelência de produtos. A Nutrilite, portanto, tem um disco bem interessante, que todos nós precisamos trabalhar, não é? O melhor da natureza, o melhor da ciência, juntando ciência e natureza harmoniosamente, entende? O melhor da natureza, o melhor da ciência, perfeito? É uma harmonia que deve existir por aí, tá certo? Ok, muito bem, mas olha pessoal, novamente acorde Mônica aí, por favor, dois ou três digam, é, só a imagem normal, isso, olha aí, a Aliette, o Flávio, a Grace, já, já deram uma tônica para a nossa amiga Mônica saber que é a internet dela, tá bom? Agora, quando for a minha, todo mundo publica aí, não é? Para a gente tentar corrigir aqui. Há uma outra coisa que quero deixar claro para vocês, às vezes eu demoro muito no slide, quando eu passo à frente, a internet de alguns está lenta, por isso eu vou dizer quais são os slides que a gente está trabalhando, tá bom pessoal? Então vamos lá, não é? Então vamos prosseguir aqui. Lembrem-se, o melhor da natureza e o melhor da ciência. Então vamos a uma base histórica da Nutrilite, vocês estão vendo aí, são fotos de pioneiros, não é? Nesse slide 2, são fotos de pioneiros, tá certo? Então, olha, a Nutrilite tem, olha, o tópico 1, é a líder mundial em vendas de tabletes e cápsulas de vitaminas e minerais. São mais ou menos 11 milhões de tabletes vendidos por ano, ok? É a líder mundial em vendas de tabletes e cápsulas de vitaminas e minerais. Se aqui no Brasil ela não lidera, mas tem potencial para isso, os senhores imaginam a importância dessa marca e dessa oportunidade da gente para tornar essa marca tão importante no Brasil quanto ela é no mundo inteiro e como nós estamos aqui como pioneiros, vamos participar do crescimento e crescer junto com ela, não é? E aí para isso a gente precisa conhecer, porque a marca Nutrilite, ela precisa que você tenha grande, um bom cabedal de conhecimento para você tocar em frente. Por isso é que, já vou anunciando para vocês, olha aí, nós vamos ter seminários e seminários como estes, sempre apresentando cada dia a ênfase geral e um produto diferente, né? Então, olha, segundo tópico, a Nutrilite foi fundada pelo médico Carl Reimbaugh em 1934, ele também mais ou menos criou o sistema de vendas diretas, né? Criou o sistema de vendas diretas, né? De porta em porta, né? E ele foi quem elaborou o primeiro suplemento multivitamínico e polivitamínico e multimineral, né? Da face da terra, foi ele quem elaborou, era um visionário. Mesmo naquela época, 1934, ele já previa que nós iríamos ter problemas seríssimos de complemento nutricional no mundo e ele se adiantou, olha, pelo menos há muitas décadas, né? A ciência e tudo mais, né? E então, a primeira empresa dos Estados Unidos a produzir e vender suplementos multivitamínicos de origem natural foi a Nutrilite, que agora tem, olha, 84 anos, né? São 84 anos fazendo isso, minha gente. É um marco, né? Algumas pessoas até perguntam, mas a Emoe tem 60 anos, como é que a Nutrilite pode ter 84? É porque a Nutrilite veio antes da Emoe, entende, gente? Os líderes, os que criaram a Emoe, trabalharam na Nutrilite, depois criaram a Emoe, fizeram ela crescer tanto que eles incorporaram a marca Nutrilite à Emoe, percebem? Então, olha, terceira justificativa, a maior empresa de vendas diretas do mundo é a Emoe, que adquiriu a Nutrilite em 1972 e está investindo milhões na tecnologia de ciência para fazer os suplementos o mais natural possível. Imaginem o peso da Nutrilite, todas as fazendas da Emoe são da Nutrilite. A grande parte das fábricas que existem fabricam Nutrilite. E olha, quarta razão, 2006, criou, em 2006, a Emoe criou o Instituto de Saúde Nutrilite na Califórnia. Esse instituto tem inúmeros cientistas que pesquisam sobre nutrição e desenvolvem novos produtos e ele é dirigido pelo doutor Sam Rainbow, que é um descendente do pioneiro fundador da Nutrilite. Eu estive, pessoal, na Califórnia, o ano passado, de dezembro do ano retrasado, aliás, 2017, dezembro de 2017, eu estive nesse Instituto de Saúde Nutrilite. É coisa do outro mundo. E conversando com um dos técnicos lá, ele disse a um grupo de empresários que, para lançar o Daily Plus, a Emoe pesquisou nove anos para lançar um produto que fosse excelência. Percebem, senhores, a responsabilidade técnica desta empresa, pessoal, é fantástica, não é mesmo, minha gente? Pois bem, então, vamos em frente, não é? Mas, olha só, então, por isso é que nós temos esse carinho especial e essa consideração pela importância técnica da Nutrilite, não é? Quinta das doze razões por que devemos trabalhar no Nutrilite. 75 laboratórios no planeta, de ótima qualidade, referência mundial, não é? Na Coreia, em Xangai, na China, no Japão, na Índia, em Ada, o Condado de Ada, que é onde tem a sede da Emoe, e outros tantos, não é? Portanto, é um número expressivo. Juntamente, nesse laboratório, com o Centro de Pesquisas Botânicas, ok? Especialmente o da China, não é? De Jiangsu, na China. Sexta razão, possui quatro fazendas orgânicas certificadas internacionalmente, duas nos Estados Unidos, uma no México, a do México fica na localidade de El Pentacal, que dá nome também à fazenda, não é? E no estado de Jalisco, onde o Brasil se tornou em Guadalajara, que fica em Jalisco, o Brasil se tornou tricampeão mundial em 1970, né? Assisti essa copa todinha na minha TV, preto e branco, com um negócio lá na capa, para dar umas cores artificiais e etc e tal. Pois bem, e então, no Brasil, a fazenda do Brasil está em Ubajara, no Ceará, é a maior fazenda produtora de acerola orgânica do mundo, ok? Então, em todas as fazendas, a emus semeia, planta, cultiva, colhe e processa frutas, verduras, legumes, ervas, em todas essas fazendas orgânicas, que é onde ela produz a sua própria matéria-prima, e eu quero partilhar com vocês uma experiência fantástica. Eu estava na fazenda do Ceará, não é? E lá na fazenda eu fiquei preocupado com uma coisa, as fileiras de pé de acerola eram muito distantes, uma com a outra, e tinha mato lá no meio, né? E aí eu perguntei assim, olha, minha gente, por que vocês deixam esse sujo aqui no meio? Por que vocês não limpam? Foi assim que eu perguntei a um operário, um homem da agricultura, desses bem rudos assim, sabe? Perguntei a ele, por que que não limpa aqui entre as fileiras de acerola? Aí o homem perguntou a mim, com muito respeito, ele disse, limpar, doutor? Eu disse, sim, por que não limpa, não tira esse mato? Aí ele disse, doutor, e alguma coisa aí está suja? Aí eu parei um pouco, eu digo, ih, rapaz, disse uma besteira. Aí o homem disse, não, doutor, aí não é sujo, não, aí está limpo também. É que entre a fileira de acerola e outra, tem o mato dos bichinhos da fazenda. Os habitantes originais, os insetos, os pássaros e tudo mais, eles comem essas sementinhas aí desse mato. Então a gente cuida do mato deles, para eles comerem o mato deles e não virem mexer com o mato da gente. Percebe? Eu, eu, olha, eu, eu fiquei maravilhado com isso. Que coisa maravilhosa, gente. Digam a Orísia aí, que está o som em imagem normal, tá? Para que ela se situe. Isso. Obrigado, Grace. Se mais uns dois ou três puderem dizer à Orísia que está tudo normal, vai ser bom. Perfeito. Ok. Então, minha gente, vamos para a oitava razão pela qual a gente deve, não é, trabalhar com Nutrilite. Os concentrados. Os concentrados são resultado da extração de plantas altamente nutritivas. E por que, minha gente? Porque o solo de cada fazenda é adubado com matéria orgânica de primeira qualidade. toda natural, com humus de minhoca, com equilíbrio do solo, tem agrônomos nas fazendas para equilibrar isso, sem colocar química no solo. Então, é o resultado dessas extrações e a volta dos resíduos. As fazendas, as fábricas da Nutrilite não têm uma chaminé, porque eles não produzem resíduos que poluem a natureza. Tudo é reaproveitado e volta para o solo. Imaginem vocês que coisa maravilhosa, não é? Mas, então, olha, são vitaminas, minerais e fitonutrientes. Aproximadamente 170, percebem? São 170 concentrados de tudo isso aí. E é preciso saber que a EMI trabalha com todas as cores dos vegetais, porque cada cor de vegetal tem uma quantidade de fitonutrientes que é preponderante nas cores dos vegetais, entendem? Então, é o tópico 9, grande diferencial, quando forem anunciar os produtos Nutrilite, não esqueçam disso. Eles têm, por exemplo, Daily Plus, tem vitaminas e minerais, coisa e tal, mas tem fitonutrientes. E o que faz a maior diferença é que os nossos suplementos têm uma grande quantidade e variedade de grupos de fitonutrientes. Fica difícil dizer quantos fitonutrientes têm, melhor dizer quantos grupos, percebem? Quantos grupos de fitonutrientes têm. Assim, o que é que são fitonutrientes? Substâncias que dão cor aos alimentos e as protegem dos agentes agressores, antioxidantes, removem radicais livres. Fitonutrientes entram no corpo da gente e limpam o corpo da gente. Por exemplo, quando eu como vegetais da cor verde, como o espinafre, não é? Ele entra no corpo da gente e vai com a clorofila e vai fortalecer os meus pulmões. Já quando eu como vegetais que têm a cor laranjada, amarelada, são ricos em beta-carotenos e os carotenoides dele vão fortalecer minha vista e minha pele. Já quando eu como vegetais de cor branca, como a raiz forte, então esses brancos, couve-flor também, não é? Esses brancos têm goitrogenina, a goitrogenina vai ajudar na preservação da minha tireoide, percebe? E por aí vai. Quando eu como vegetais como o mirtilo, a uva roxa, não é? O repolho roxo, que são ricos em que? São ricos em antocianidinas e resveratrol. Esses fitonutrientes vão desobstruir meus vasos sanguíneos, potencializar o efeito do meu coração, melhorar o efeito, o trabalho das minhas artérias e veias, não é? E contribuir para que eu tenha uma melhor saúde cardiovascular. Isso é uma maravilha, gente. É uma riqueza. Décimo motivo, produtos com ingredientes naturais e orgânicos. Isto é um valor, isto é um diferencial que os senhores precisam ficar sabendo, não é? Eles são orgânicos, não contêm aditivos químicos, ok? Por isso eles têm maior aceitação diante do público. Tem um apelo forte comercial por serem orgânicos, naturais, não contêm aditivos químicos, percebem? E estarem cheios de fitonutrientes. Então, isso é de importância fundamental, senhores. Décimo primeiro, tablete com cobertura especial facilita a digestão e ingestão. Celulose microcristalina, alguns tabletes maiores têm composto que quando tocam na saliva, eles criam uma limosidade, não é? Que faz eles deslizarem pelo esôfago em direção ao estômago com muito mais facilidade, evitando pessoas que são mais idosas se entalarem com os tabletes, não é? Décimo segundo motivo, não é? Décimo segundo motivo. Produtos com certificado kosher, ou seja, um dos certificados mais exigentes do mundo, que é o certificado judaico de qualidade, ok? E também o certificado alaf, que é o certificado de qualidade do mundo muçulmano. Por isso, meus queridos amigos empresários, essas duas certificações, como se não bastassem as outras certificações da Nutrilite, essas duas certificações que são conhecidas no mundo todo por serem super exigentes, são importantes para a gente colocar isso aí no comércio, não é? Já pensou você com um cliente israelense, um cliente muçulmano, dizer que a gente tem essa certificação? Isso de imediato vai dar a eles uma confiança no produto e vão poder comprar porque está certificado pelo mundo deles, não é? Orísia Lemos, não consigo ver nada ou ver nada. Alguém digita aí, diga para a Orísia Lemos que ela deve sair e entrar novamente. E se ela está no celular, deve entrar no PC ou se está no PC, tentar o celular, buscar uma melhor posição da internet. Se alguém puder dizer isso, Orísia, por favor, diga, viu? Ok, obrigado, Grace. Muito obrigado, gente. Vocês estão ótimos. Mas vamos em frente, não é, pessoal? Vamos em frente que tem muita coisa ainda. Eu primeiro estou dando uma geral sobre Nutrilite e seus produtos, para depois me ater ao ômega 3, que é a nossa grande vedete de hoje, está certo? Então, olha, qual é a filosofia de Rimbord sobre a produção dos suplementos nutricionais? E essa filosofia se baseia na solidez de dois pilares fundamentais. A ciência não precisa ser ciência e poluir. Podemos trabalhar ciência sem poluição. Portanto, os dois pilares fundamentais da Nutrilite são Ela vai sempre nos trazer o melhor da natureza, da melhor forma da ciência. Então, o melhor da natureza e o melhor da ciência. São nossos dois pilares fundamentais, está bom? O melhor da natureza e o melhor da ciência, ok? Tudo bem, pessoal? Diga aí com o seu grupo, viu? Nutrilite, o melhor da natureza e o melhor da ciência. Não é isso, pessoal? Mas vamos em frente. Então, agora a gente vai dar uma passada muito rápida pelos produtos. Alguns deles dão uma visão geral para a gente se concentrar no ômega 3, está bom? Então, observe bem. Acerola C mastigável, uma pintura de suplemento, não é? É um concentrado de acerola. A fazenda que mais produz isso está aqui no Brasil, não é? São tabletes mastigáveis. A partir de quatro anos, as crianças podem consumir. Agora, chega aqui mais perto. Fecha a porta aí para a Emo e não ouvir, tá? Para crianças menores, recomendem a metade, ok? Recomendem a metade para as crianças menores. Mas, sem problema, se tiver excesso de vitamina C, sai na urina. Ficou claro isso? Então, a recomendação é um tablete a partir de dois, quatro anos. Mas, como profissional de medicina natural, eu estou recomendando também a vocês que a metade pode ser para criança de dois anos, tá certo? Muito bem. Cada tablete tem até 30 miligramas de vitamina C concentradíssima, ok? Então, qual é o outro nome da vitamina C? É o ácido ascórbico. Aprenda esses nomes, viu? Porque vocês precisam ter um conhecimento técnico e usar uma linguagem técnica. Essa linguagem técnica, ela vai ser importante para que você possa se comunicar tanto com pessoas de maior cultura como aquelas pessoas que não entenderiam se você dissesse ácido ascórbico, não é? Mas é isso aí. Então, o que é a vitamina C? Ela faz parte do grupo de vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas estão distribuídas em dois grupos, tá pessoal? O grupo das lipossolúveis, aquelas que só se dissolvem em gordura, por exemplo, vitamina A, vitamina D de dado, né? Vitamina K, ok? E a vitamina E só se dissolvem em gordura, portanto, elas são lipossolúveis. E as vitaminas hidrossolúveis, aquelas que se dissolvem em água. As lipossolúveis, A, D, E, K, costumam se acumular no corpo, portanto, podem formar uma quantidade grande e serem tóxicas. É mais difícil isso acontecer com as hidrossolúveis, como a vitamina C, porque elas saem rápido do corpo diluídas na água, pela urina, não é? Quando a gente elimina, tá bom? Então, é isso aí, não é? Agora, e aí esse negócio, pessoal, colágeno pra cá, colágeno pra cá, já fiz um seminário aqui só sobre colágeno. As pessoas estão me pedindo muito que repitam o seminário sobre colágeno. Eu quero até ver se vocês têm essa mesma impressão, não é? Então, quando vocês entrarem lá no grupo do YouTube, ou mesmo pelo meu WhatsApp, se vocês quiserem, olha, coloca aí também no final, se vocês querem, a repetição do seminário de colágeno, porque nele eu ensino as pessoas a ter excelente colágeno com os produtos, com o trio fundamental, não é? Da Nutrilite, que é excelente pra gente ajudar as pessoas e ter colágeno de qualidade. A gente não precisa tomar colágeno, porque colágeno é uma proteína, quando ela chega no estômago é digerida e deixa de ser colágeno no estômago. Ok? Então, vamos lá. Perfeito, Fernando? É, sim, a gente tem um bom material de colágeno e eu vou gravar. Quando nada, pra não estar repetindo o seminário tão assim, perto um do outro, eu vou deixar o seminário de colágeno gravado. Talvez amanhã eu gravo com a Natália aqui no escritório, eu vou deixar o seminário de colágeno gravado no meu grupo lá. Então, entrem lá, se inscrevam, coloquem o joinha, viu? Adicione o sininho pra gente sempre comunicar a vocês, sempre que tiver uma live lá no grupo do YouTube, www.youtube.com.br Silvio de Moura Bernardes, que é o meu nome todo, tá? Assim, direto. Muito bem, o que mais? Ajuda o corpo a manter o tecido conjuntivo, claro, porque produz, ajuda, estimula as células do corpo, os fibroblastos, osteoblastos, condroblastos, odontoblastos, a produzirem o colágeno, eles mesmos. Nós temos células que sabem produzir colágeno, dê a elas os suplementos Nutrilite, e elas vão produzir colágeno. Dê também a elas uma boa alimentação, e não ande comendo porcaria, que intoxica essas células, tá? Aí você não vai envelhecer tão rápido, vai viver mais e melhor, com muita saúde, com Nutrilite, o estilo de vida Nutrilite, tá bom? Além do mais, essa vitamina é ótima porque ajuda o corpo da gente nos processos alérgicos. Vitamina C é anti-alérgica natural, tá certo? Portanto, como é uma vitamina que age como antioxidante, ela prolonga os dias de vida da gente. Então, tomar cerola C é um colosso, tá certo? Além do mais, todas as doenças oriundas de desgaste das articulações, dos ossos, e de distúrbio do sistema de defesa, minha gente, elas podem ser grandemente melhoradas com a vitamina C mastigável, certo? E ela também previne o envelhecimento da pele, né? Ocasionalmente vamos ter lives só sobre vitamina C, a cerola C, tá certo? Aí tá o complexo B, não é? Suplemento de vitamina B, agora mais completo, né? Saiu o natural B complexo, veio esse aí com mais vitamina B, veio mais completo. Uma beleza, ok? É de levedura de cerveja, com um acréscimo de muitas coisas entre elas, né? É hidrossolúvel, são, é produzidas, são vitaminas que não são produzidas pelo corpo humano, podem ser adquiridas pela alimentação, mas como a alimentação tá muito poluída, nós vamos precisar de vitamina B, tá certo? E é importante a gente saber que ela também tem espirulina, olha, isso é um diferencial para apresentar a vitamina B, ela tem espirulina, e quando ela tem espirulina, que é uma alga, né, azul esverdeada, ela é rica em nutrientes, pessoal, e cultivada e colhida em fazendas certificadas da Nutrilite. Tem muita gente vendendo espirulina por aí, tirada do mar, tirada de alguns rios, totalmente contaminada, poluída, e a nossa espirulina é produzida, cultivada, nas fazendas certificadas da Nutrilite. Desculpem. Ok, pessoal? Então, um diferencial bem grande aí do nosso complexo B, não é? Além do mais, nós temos todo o complexo B, que metabolizado gera energia, não é? Serve para ajudar no metabolismo das proteínas, carboidratos, lipídios, etc., gerando energia. Toda série de complexo B. Não vamos passar mais tempo com ele, porque cada uma dessas vitaminas dá uma live, tá, pessoal? É muito maravilhoso isso aí. Bem-vindo aí, José Anderson. Ok. Mas vamos lá, pessoal. Então, o que é que a gente vai agora? A gente está agora na vitamina E, suplemento de vitamina E, são tabletes mastigáveis com macerola C também, não é? Extraído de fontes naturais, aí tem um pouco de lecitina, tem proteína de soja, que ajuda na absorção da vitamina E. Tem um pouquinho de mel e tem nozes também, que trabalham muito bem para deixar um paladar melhor. Eu acho que ela tem gosto de aveia, eu gosto muito de aveia, não é? Mas é boa demais, não é? Também é uma vitamina lipossolúvel, a gente deve ter cuidado com doses dela, não é? Ela vai contribuir para a produção, equilíbrio da produção hormonal, não é? Formação das células sexuais, melhora a fertilidade, vai proteger contra a ação deletéril, as pessoas que fumam, estão muito poluídas, então, é de fundamental importância, nós temos o suplemento de vitamina E, que, dentre outras coisas, vai manter o sistema nervoso em bom funcionamento, não é? Vai ajudar a gente a prevenir Alzheimer, Parkinson, ela, esclerose lateral amiotrófica, não é? Assim como doenças do sistema de defesa, não é? E aí chegou o ômega 3, eu vou passar por ele agora, porque a gente vai voltar a falar só dele em outro slide, aí a gente vai passar esses dois aí, que passou rapidamente, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui, minha boa gente, olha, ferro, o tri-iron fólic, esse produto é fundamental, ferro, ácido fólico e vitamina C. A vitamina C ajuda na absorção do ferro, agora, é importante a gente ver a forma do ferro, porque, muitas vezes, a pessoa toma produtos farmacêuticos, que aí tem alguns muito famosos, não é? Que a pessoa está anêmica e passa, ela usa, mas irrita tanto o estômago, não é? E por que o ferro do tri-iron fólico não é assim? É simples. Ele é uma combinação de três fontes de ferro. O bisglicinato ferroso, que é de ótima biodisponibilidade, isso significa dizer que é absorvido rapidamente, não é? O fumarato ferroso e o ferro tirado da mostarda da Índia. Percebe? Então, com essas três combinações, até no osso, os ferros são mais agressivos, não é? Então, o ferro, por exemplo, é uma fonte de energia, não é? As anemias ferroprivas são contempladas com ferro. Além do mais, o ferro se junta a moléculas do sangue, como uma substância, uma proteína chamada hemoglobina, e ele é importante para carregar oxigênio. Se a hemoglobina existir, mas não tiver ferro, então, ou tiver pouco, ela não carrega muito oxigênio. Aí a gente tem uma má oxigenação do cérebro e tudo mais, tá? Então, isso é importante, não é? Também ele carrega a mioglobina, que é um carreador de oxigênio para os músculos, perfeito? Ele também, o ferro ajuda também a oxigenar os músculos, dando mais tonificação, mais resistência aos músculos, tá certo? Então, onde entra aqui a vitamina C? Ela facilita a absorção do ferro. E o ácido fólico? O ácido fólico previne um outro tipo de anemia. Tem anemia por carência de ferro, tem anemia por carência de ácido fólico, e tem também anemia por carência de vitamina B12, tá? Não contemplada nisso aqui, mas contemplada sobejamente no Daily Plus, né? Então, o ácido fólico ajuda a fabricar as células do sangue, ajuda a divisão celular, portanto, a renovação do corpo, ajuda a formação, desenvolvimento e a conservação do sistema nervoso central, agindo especialmente no cérebro, né? E é essencial para o desenvolvimento fetal, entende? Então, apresentem-no as grávidas e aquelas que estão aleitando seus filhinhos que já nasceram, né? Para continuar esse processo, porque isso aí é totalmente natural e sem produto, sem problema algum, ok? Aí a gente vai aqui para o Daily Plus, minha gente, é um seminário a respeito do Daily Plus, tá? Daily Plus é revolucionário, é um suplemento polivitamínico e multimineral, com minerais, com 10 minerais e 12 vitaminas essenciais, aquelas que o corpo não produz, ele põe lá dentro, né? Além do mais, ele tem os fitonutrientes, porque o Daily Plus é todo natural. Esses minerais e vitaminas, eles foram tirados de cenoura, raiz forte, espinafre, acerola, mirtilo. Então, o que você tem quando ingere o Daily Plus é um composto que vai ajudar. E é difícil a gente dizer quantas doenças ele ajuda o corpo a prevenir e ajuda o corpo a se recuperar, juntamente com o tratamento adequado, né? Então, são 12 vitaminas, 10 minerais, 5 grupos. Aí nesse slide, a Nutrilite dançou um pouco. Não é 5 fitonutrientes, não, viu, pessoal? Ela se enganou aí, viu? São 5 grupos de fitonutrientes. Por favor, corrijam, tá? São 5 grupos de fitonutrientes. Só o grupo dos fitonutrientes vermelhos tem uma pancada. Resveratrol, antocianidina e por aí vai, tá certo? Os carotenoides do grupo dos vegetais amarelados e araranjados são muitos, pessoal. São muitos carotenoides. Então, são 5 grupos de fitonutrientes. Aí tem uma pancada, tem mais de 20 fitonutrientes em cada tablete desse, tá certo? Ok? Enio Bragança tá elogiando aqui. Damos parabéns à Rosângela por estar se capacitando. Rosângela, seja muito bem-vinda, viu? Que prazer ter você aqui, Rosângela. Rosângela aí de Taubaté, São Paulo. Coisa boa, viu? Maravilha. Por dia ou dele é suficiente para qualquer pessoa? Sim, um por dia. Agora, quando a pessoa tem carências muito grandes, viu? Quando a gente faz o exame de sangue e vê que a pessoa tá depauperada, aquela magreza extrema, eu costumo recomendar um pela manhã e outro na hora do almoço. Não recomendo à noite porque a pancada da vitamina B dele, que é forte, vai dar tanta energia que a pessoa pode ter alguma complicação do sono, né? Especialmente aqueles organismos mais fracos e pessoas que têm tendência a insônias e tudo o mais. Tá bem? Bom, mas aí a gente vai voltar outra vez para falar do Daily Plus, porque ele é realmente maravilhoso, né? E há uma outra coisa com o Daily Plus. Vem aqui, vem aqui. Sabe? Às vezes as pessoas mandam fazer formulações em farmácia de manipulação e dizem, eu quero quelado. Por que que é lado? O que é que é lar? Que é lar é acrescentar uma molécula de aminoácido para facilitar a absorção do nutriente. Isso aqui é que é lar. Mas, o melhor, quando é da natureza e porque muitos nutricionistas, olha, para derrubar esse argumento, muitos nutricionistas dizem assim, não, não precisa suplementar, não, que esse negócio de suplemento não absorve bem, é melhor você comer os vegetais. É, e a Nutrilite diz isso, o melhor é você comer os vegetais. Mas, poxa, cheio de fertilizantes, cheio de agrotóxicos, cozidos, tirados, transportados a longas distâncias, o valor nutritivo deles cai bastante, cai muito. Aí precisamos suplementar. Agora, suplementar com suplementos de farmácia totalmente químicos, ainda com corantes, saborizantes, artificiais, é uma barca furada. Mas, por que eu advogo os da Nutrilite? Porque eles têm os vegetais. Eles estão aí com os próprios vegetais que deram origem a eles. O que isso quer dizer para a gente? Aham. Toda segunda-feira. Às vezes a gente muda um pouco, viu, Simão? Mas, o que é que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer para a gente, meus queridos amigos, que os minerais e vitaminas do dele já estão quelados naturalmente. Como são quelados, as vitaminas, por exemplo, a vitamina C, que a gente absorve quando ingere o limão, a laranja, já está quelada naturalmente, porque ali dentro da fruta já tem componentes que auxiliam na absorção desses nutrientes. Como o Deli Plus é engenhosamente feito das próprias frutas e verduras, o que é que se conclui? Que ele já tem aquela ação natural dele. Portanto, a gente fica feliz. E ele nem precisa ter esses horrores de vitaminas e minerais, porque às vezes você vê um suplemento na farmácia com uma cacetada de vitaminas e minerais. E por que tem tanto? Porque não está quelado e aí não absorve tudo, se perde a maior parte deles. Mas o nosso produto é quelado naturalmente. O corpo aceita, porque é a própria comida concentrada, desidratada, concentrada aí, que vai fazer com que a gente tenha um produto de excelente qualidade, tá bem? Aí a gente vai pra lá, né? Vamos fazer live sobre ele, porque é uma maravilha, tá? Cal Magde Advanced. Olha ali, pessoal, de onde ele vem. De onde ele vem? Lá do meio do oceano, ali, na Sicília, foi a EMI buscar a matéria-prima do Cal Magde Advanced. Calcio e magnésio, botânicos de esqueletos de algas calcificados do mar da Islândia, adicionado de vitamina D, zinco e manganês. Olha, por que Cal Magde tem vitamina D, zinco e manganês? Ele tem isso para que a vitamina D direcione o cálcio para os ossos. Mas não adianta a vitamina D direcionar o cálcio para os ossos, e lá o cálcio não ser recebido e fixado. Quem faz isso? Manganês, zinco, ok? Magnésio também, não é? Que ele tem. Faltou aqui, viu, dona Emoe, colocar aqui. Ah, já colocou lá em cima. Calcio e magnésio. Então, minha gente, isso é tirado das algas marinhas sicilianas, um dos oceanos mais limpos do mundo. E aí a gente não está estragando a natureza, não. Não, a gente está ajudando os corais, porque eles estão produzindo cálcio demais, e o cálcio estava se acumulando, estava sufocando eles. E agora a gente está tirando, dando a eles mais sustentabilidade, não é? Mais condições de se desenvolverem melhor e tudo o mais, não é? Então, olha, vamos em frente, então. Ah, por aí, vamos lá. O que a gente tem mais aqui? Aham. Calma, Aguide, ainda estamos com ele. Vamos passar para a frente. Repetindo aos amigos que chegaram depois, o interesse maior da gente é o ômega 3, não é? E a gente está dando uma passada rápida em todos os produtos para a gente seguir em frente para aquilo que é o nosso interesse maior, está certo? E o garlic? O garlic é o nosso suplemento maravilhoso, não é? Está aí o garlic, viu? Todo mundo está vendo o garlic aí? Está escrito ali em cima, garlic. Todo mundo está acompanhando? Ainda não passou aí para vocês. Está, não é? A boa aliete. Então, olha, o garlic é o suplemento de alho da gente. Obrigado, pessoal. Oi, Célia, de Poujuca, que bom. Poujuca, não é, Célia? Poujuca. Mas, minha gente, olha, o garlic tem um diferencial dos outros. É tablet. Não tem nenhum conservante. Como o garlic é tablet, ele não tem o óleo, portanto, não dá aquele mau gosto, não é? De quem ingere óleo de alho, não é? Óleo de alho também é bom, mas temos os efeitos colaterais da gente ficar rotando alho ou ficar com suor de alho, não é? E os tabletos, não. Eles são revestidos por hortelã. E aí, como eles são prensados e revestidos por hortelã, eles são muito mais concentrados. Para vocês terem uma ideia, um dos principais marcadores medicinais do alho é a alicina. A maioria das propriedades do alho, que é bactericida, viricida, fungicida, a maioria das propriedades do alho, ele tem na alicina. Por isso ela é referência. Para você juntar 300 miligramas de alicina, você tem que comer uns 43 dentes de alho, daquele de tamanho até grandezinho. Você vai encarar? Vai encarar? 43 dentes de alho? Ok? Não, não é? Então, basta um tablete do garlic. Perfeito, pessoal? E aí, está tudo bem com você, tá? Com todas as propriedades do alho, que são maravilhosas. Então, olha, existiu, por volta de 1858, um cientista, Louis Pasteur, físico-cientista francês, e ele trabalhou um efeito muito grande do alho. O alho é um efeito antibiótico, ele aumenta os linfócitos T, que são aqueles que nos livram também de câncer, não é? Ele fortalece o sistema imunológico. Também tem um efeito antiviral, compostos sulfurados, também combatem vírus, certo? Impedindo a proliferação, por exemplo, de gripes, não é? Pode ser muito usado para qualquer doença do sistema respiratório, ok? É assim, viu, Regiane? Um tablete tem a mesma quantidade de alicina, como se você ingerisse 43 dentes diários. Antimicrobiano, mata as bactérias causadoras de infecções, dos furúnculos, não é? É antifúngico, às vezes as pessoas têm aquelas... Fungo nas unhas das mãos, fungo nas unhas dos pés, não é? E aí toma, olha, toma um alho desse e põe óleo de copaíba na unha, tu vai ver que os fungos vão fugir, vão correr da gente, tá? É ótimo, pode... E também o... Também é bom o Daily Plus, viu, Grace? Para problemas do estômago, combina com o alho, tá certo? Muito bem, e olha só, muita gente com gastrite, minha gente, agapilório dominando aí na área, o gálico mata ele, minha gente. Bota aí para as pessoas tomarem, viu? É isso aí, o óleo de alho, depois de assimilado pelo aparelho digestivo, torna-se volátil e é conduzido pelo sangue aos pulmões, oxigenando e limpando os pulmões, tá bem? É uma maravilha. Depois a gente volta a falar dele. Tem um treinamento só de gálico. Fiquem comigo, viu? A gente vai fazer tudo isso aí. Eu vou anunciar a vocês como vai ser, tá? Porque fazer por live vai demorar demais, não é? Então, o principal benefício do alho para a sua saúde, olha aí, pessoal, uma reca, né? Combate a envelhecimento precoce, trabalha a questão da hipertensão, ajuda a reduzir os núcleos de açúcar no sangue, ajuda diabético, ajuda hipertenso, ajuda pessoas infartadas, olha, é bom demais, diminui as pedras na vesícula, as colelitíase, não é? Ele também ajuda a desfazer. Então, é muito bom, é excelente o gálico, tá? Micose de unha mesmo, Jejean. Eu, 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 eu. Pronto, Elias, chegou a solução. Invisi Fiber, que coisa maravilhosa. Nossa fibra em pó, não é? Com goma guar, maltodestina e inulina. Particularmente inulina, viu, pessoal? A inulina consegue reduzir a absorção dos carboidratos que vão se transformar em açúcar. Todo paciente meu, todo diabético, passa isso para ele. Toda pessoa que tem obstrução intestinal, que não defeca todo dia, o ideal é que a gente evacue duas a três vezes ao dia, mas tem gente que é só duas a três vezes por semana. Então, olha, Invisi Fiber nele, tá certo? Limpa e purifica todo o teu corpo. É muito bom. Como já disse, cada produto desse nós vamos estudar demoradamente, tá bom? Ok, olha a inulina aí. Fibra alimentar insolúvel, não é ingerida, alcança o colo, é utilizada pela flora microbiana, é um pré-biótico excelente. Portanto, olha, quando for tomar lactobacillus, lembre-se de tomar Invisi Fiber como pré-biótico para fazer a dobradinha. Pré-biótico, pró-biótico. Depois de problemas intestinais, depois de uso de antibióticos, faça sempre isso. Invisi Fiber e o pró-biótico que o seu médico passar, tá bom? Então, a maltodestina é tirada do milho, né? Tem uma absorção gradativa, dá mais energia para o corpo, ok? Fornece energia, auxilia na construção dos músculos, mantém os níveis de glicose adequados. É uma beleza. Invisi Fiber é uma farmácia ambulante para o diabético e para os pré-diabéticos. E olha cá, vem aqui de novo. Vem aqui de novo. Vem aqui, vem aqui. Para a gente conversar, uma conversinha aqui de pé de orelha, reservosa, como dizia Odorio Paraguaçu. Quem é do meu tempo se lembra disso, né? Aquela novela bem amada. Minha gente, minha gente. Olha, durante o nosso curso, eu vou dar um protocolo para vocês darem assistência a vários enfermos, especialmente aos diabéticos, com esses produtos Nutrilite. Eu tenho ajudado tanta gente diabética a sair do diabetes. Entende? E eu não posso fazer isso por todos os diabéticos sozinhos, então eu preciso de vocês. Façam curso, consultoria, formação de consultores, de saúde, qualidade de vida. Esse curso vai começar agora, já esse mês, na segunda quinzena de fevereiro, esse curso começa. E eu coloquei esse curso promocionalmente a R$ 50,00. Mas não é R$ 50,00 a aula, não. É o curso todo. São 20 horas a aula, ok? E você, com o certificado, você se inscreve no sindicato dos terapeutas naturais e você tem a carteirinha de consultor de saúde e qualidade de vida que lhe dá um handicap a mais para você entrar nas casas das pessoas, apresenta a sua carteirinha de consultor de saúde e qualidade de vida e você apresenta, cuida do estilo de vida da pessoa, vai aprender a combinar os produtos da Nutrilite para fazer bem a pessoa, ensina a elas o estilo de vida saudável e uma suplementação saudável que vai ajudar muito nos tratamentos que os médicos estão fazendo com elas. Vocês vão adorar esse curso. E eu sugiro a vocês que façam a sua inscrição. Porque com R$ 50,00, você tem 20 horas a aula, tem estudo de casos, tem o meu acompanhamento, tem um grupo especial, tem o acesso a todas as aulas para você tê-las quando você quiser, pelo espaço de um ano. Portanto, se você quer, você vai ligar para a Natália. Natália está aí na sala? Se Natália estiver na sala, Natália, põe aí, por favor, o teu telefone. Natália é a secretária aqui do Espaço Imuna, está certo, pessoal? E é muito bom que vocês estejam. A Natália está aí. Então, Natália, coloque aí o número do celular. Natália é a nossa secretária, Natália, viu, pessoal? Também empresária Emoy, viu? E vamos em frente. Coloca o número aí, Natália, e o teu WhatsApp. Pronto, aí, o WhatsApp de Natália, o contato para inscrição. A gente vai começar agora. Parece que é a última segunda-feira do mês, não é, Natália? Acho que é isso aí. A gente vai começar. Mas ela vai mandar para todos vocês. Enquanto isso, vocês vão participando das lives e a gente vai destrinchar esse material maravilhoso que a Emoy disponibiliza para a gente com outras informações que a Emoy não dá, mas que a gente tem. Inclusive, partilhar com vocês nesse curso a minha experiência como profissional de saúde e por que eu sou embaixador no Trilite, por que 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 eu ganhei essa, essa, digamos assim, não é, não vem um termo agora, essa reputação dentro da Emoy com os produtos no Trilite e esse sucesso dos meus pacientes no uso desses produtos. Vocês vão se encantar com esse produto, tá? E vocês vão ver coisas maravilhosas que vocês podem fazer com eles nesse curso, ok? Será sempre nesse horário, mas quem não puder assistir qualquer dia já fica gravado, você como aluno vai poder acessar, tá bem? E existem outros detalhes que depois a gente fala, vamos em frente porque a gente está com tempo e ainda tem o outro slide. Bom, e aí a proteína vegetal no Trilite, uma proteína alcalinizante contrastante com a proteína do whey protein que é acidificante e algumas pessoas dizem assim, e quando eu tomo a proteína vegetal, ao tomar a proteína vegetal, eu vou pegar massa, vai, mais lentamente do que com o whey protein e com aqueles estimulantes. Ah, mas então, qual é a vantagem? É que quando você tiver massa muscular oriunda de proteína vegetal, esse músculo vai ter mais resistência física do que o outro músculo que já está oxidado, já está acidificado, portanto, com baixa resistência física. Então, o melhor é que você pegue massa muscular e tenha resistência física do que fique com massa muscular rápida sem resistência física adequada, tá certo? Olha aí, pessoal, vocês estão vendo o rótulo da Emo, vocês estão vendo uma coisa aí parecida um raio? Estão vendo? Quando tiver esse símbolozinho é para você explicar às pessoas quando você for vender a proteína, você diz para ela, esse símbolo significa energia, quer dizer que esse produto proporciona a vitalidade necessária para enfrentar o dia a dia. Mas tem outro aqui perto, olha, esse outro aqui de duas pessoas juntinhas, né, é coração, isso aí é uma estrutura de coração, né, quer dizer que esses suplementos auxiliam na saúde cardiovascular, mas tem outro aqui perto que parece uma maromba, né, quer dizer que esse produto lhe dá força porque ele fornece suplementos necessários para ajudar no fortalecimento dos músculos, perfeito? E aí todos vocês reivindiquem esse caderninho, olha, da Nutrilite, comprem ou recebam aí, não é? Porque dentro dele tem todas essas coisas, olha, que aparecem nos rótulos dos produtos, quando você aprender tudo isso vai ser uma maravilha porque você pode falar dos produtos olhando os símbolos e você já sabe para que eles servem, não é gostoso? Você não precisa ler nada, olha para o símbolo, se você souber todos esses esses símbolos aqui, olha para o símbolo e você já sabe qual é a área do produto, fantástico, é ou não é? Os novos rótulos estão mais didáticos e ajudando a gente a apresentar melhor os produtos, tá certo? Então, está aí as necessidades, a gente vai falar mais aí quando a gente falar do trio fundamental, né? Ou que coisa boa esse trio fundamental, tá? Vai ser muito bom. Temos aí a proteína de soja, trigo e ervilha, você sabe quais são os segredos da proteína de ervilha? Por que que a Emy não colocou uma proteína mais fácil, né? De feijão, por exemplo, uma proteína de lentilha, colocou de ervilha, você sabe o segredo? No curso eu digo, tá? E você vai se encantar com isso, mas vamos em frente, tudo orgânico e natural, pessoal. Ok, então, e o sistema, por favor, a Emy não, não tem shake para se perder peso, a Emy tem um sistema de controle de peso, ok? Sistema de controle de peso, e aí a gente tem o que? O body kit, aí está o kit básico, não é fundamental do body kit, com um caderninho de atividades, com instrução para entrar no app, aí, olha, uma coisa maravilhosa, e os shakes e as receitas, para a gente não ficar só com esses dois sabores, as receitas dão outros sabores ao shake, particularmente, aqui, 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 outra conversinha reservosa de pé de oriça, nada para a Emy não ouvir, mas a Emy recomenda que se use leite desnatado para diluir esse produto, não é? E isso pode ser usado por pessoas que não têm problema com leite, mas tem muitas pessoas que têm, especialmente aquelas que têm doenças crônicas ligadas, doenças autoimunas, não é bom que tomem leite, aí eu tenho um segredinho para vocês, só para a gente aqui, dilui com água de coco e tu vai ver que fica uma delícia diluído com água de coco, experimenta para você ver, é maravilhoso, tá certo? Vocês vão ver isso aí, mas esse sistema é tão grande que eu vou pular esse slide aqui, eu vou falar dele à parte, são duas, dois seminários para ele, no curso eu dedico uma aula inteira a controle de peso, mas vamos lá, Nutribarra, vocês sabem, maravilhosas, com cálcio, não é? Sabores naturais, não é? O morango não é com carmim de coxondilha e tudo mais, não é? São vários sabores, e a Nutrilite, pessoal, é a marca global que semeia, cultiva, colhe, processa, planta os nutrientes em suas próprias fazendas orgânicas certificadas para formular suplementos de vitaminas e minerais de qualidade incomparável, perfeito? Muito bem, enquanto eu troco aqui, quem quiser fazer uma perguntinha ou outra, umas três ou quatro perguntas, pode fazer, eu estou trocando agora o assunto, não é? Trocando agora o assunto para a gente entrar na parte do como ser prata com ômega 3, beleza? Como ser prata com ômega 3, essa parte para os amigos estão aqui, é a parte empreendedorística, não é? Do negócio emui com Nutrilite, especialmente, exclusivamente com ômega 3. Agora vai ser bom, agora a gente vai entrar no âmago da nossa questão aqui, tá certo? Miriam está agradecendo a um monte de gente que ela colocou aqui, eita Miriam, rapaz, que empresária é essa, fantástica, é minha líder em Itabuna, na Bahia, ok? Itabuna e Ilhéus, né? Ali, Itabuna e Ilhéus, Gandu, por ali assim, não é? O que pode tomar para psoriasis, 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 isso, psoriasis não se deve tomar nada para ela, ela não é problema, ela é consequência, psoriasis é uma doença que acontece na pele, mas não tem nada a ver com a pele, a não ser os sintomas, psoriasis é uma doença do sistema imunológico, é uma doença autoimune, portanto, é uma doença que precisa de limpeza do intestino e organização da alimentação, tratamento de psoriasis está no prato, muito mais do que no corpo, ok? Então, se alguém tem psoriasis, o curso tem algumas dicas importantes, inclusive com estudo de casos clínicos, vocês vão ficar encantados com o que a gente pode fazer com estilo de vida Nutrilite e suplemento Nutrilite para pessoas com psoriasis, tá? Então, é isso aí, viu, Alice? Muito bem. Então, senhores, nós estamos agora chegando à fase final desse nosso grande e monumental encontro, não é? De nada, Alice. E dá para o doutor falar dos nutrientes que formam o colágeno? Ficou excelente o treinamento do colágeno. É, Genivaldo, não tem nutriente que formam colágeno, colágeno é proteína, entende, Genivaldo? Ela só é formada por proteína. Toda proteína é uma molécula grande formada pela união de várias moléculas pequenas chamadas aminoácidos. Pensa numa parede. O que é que é uma parede? É a união de vários tijolos, não é isso? Então, a proteína é a união de vários aminoácidos. Percebe? Quando ela é digerida no estômago, os aminoácidos são separados, os tijolos da parede são separados. E, então, não absorve como aminoácidos. Agora, isso é uma explicação que a gente tem que tomar tempo para dar, porque ela é bem complexa, não é? E tem muita gente se iludindo aí com colágenos, comprando colágenos caríssimos, não é? E se iludindo. E será que eles fazem efeito? Fazem e não fazem. Como assim? No curso a gente explica, tá? qual a indicação para intolerância à estamina? Amiga, a gente tem que pesquisar, Laís, por que a pessoa está intolerante à estamina? Ok? Normalmente, o intestino sujo e a maior flex, a maior vulnerabilidade, a maior permeabilidade intestinal causam isso. O InvisiFibre é bom demais nesses casos aí, tá certo? Muito bem. Doutor, quem teve zika, chikungunya, o que deve tomar por conta das dores no corpo? Calma, Gui D, dois, né? À noite, né? Na refeição da noite e o Daily Plus. São tranquilos isso aí, tá? Estou atento às suas explicações, me tiram uma dúvida, Liliana, né? Minha cardiologista me afirmou que pessoas acima de 40 anos não precisam tomar ômega 3. Isso é verdade? Não. Não. Aí é que precisa. O ômega 3, por exemplo, ajuda muito a conservar a bainha de mealina do cérebro, ok? Então, aí é que precisa, tá? É isso aí. Isso é uma corrente de pensamento de pessoas que estão fazendo pesquisas com ômega 3 de baixa qualidade e que não dão o resultado do ômega 3 da emus. Pressão e endometriose, Invisi Fiber, ômega 3, e é importante ver como é que está o... Olha, trio fundamental, tá? Trio fundamental é importantíssimo, tá certo? E, por favor, não dá o complexo B porque ele tem lactose, tá bom? Então, não dê complexo B nem ter aneofólico para ninguém que tem doença autoimune porque tem lactose. O Daily Plus que já tem tudo isso. Treinamento fantástico, de grande valor, estou anotando, beleza? beleza. Minha secretária está gravando e vai colocar no... na minha... no meu grupo lá, tá certo? No meu canal do YouTube, tá bom? Isso, também melhora. Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos para esse assunto agora, porque agora a gente já está com o horário impensado, né? A live está programada para durar só até mais uns 15 ou 20 minutos, a gente já passou da conta aqui e, por favor, me perdoem, eu vou parar de responder agora para a gente cumprir um horário e não sacrificar muito todos vocês, tá bom? Então, a gente está falando de ômega 3, não é, pessoal? E aí está o rótulo novo do nosso ômega 3, aqui está ele na sua versão antiga, o rótulo antigo, né? A estrutura dele não foi mexida, mas aqui de lado já tem os hologramas necessários, está faltando um aqui, viu? Nesse rótulo novo aqui, vocês vão ver que tem mais um holograma, esses aqui são dos ácidos graxos, né? Então, vamos para o ômega 3. Pessoal, muito ômega 3 para vender em tudo que é farmácia tem ômega 3, tudo que é casa de produto natural tem ômega 3. Não é assim, pessoal? E aí a gente, às vezes, sente uma certa dificuldade de colocar o ômega 3 quando a gente não apresenta os argumentos adequadamente. E é preciso que a gente os apresente bem e saiba bem apresentar o produto. Então, é muito importante que você comece não dizendo que ele é bom isso aqui, mas sendo para as pessoas as vantagens que elas vão ter em consumir o nosso ômega 3. Ficou claro isso? Quais serão as vantagens que ela vai ter em consumir o nosso ômega 3? Muito bem. Então, o ômega 3 Nutrilite tem uma fórmula exclusiva que combina ácidos graxos EPA, eicosapentanoico, e DHA, docosapentanoico. E, além disso, esses dois ácidos graxos são combinados com a vitamina E. Ok? Então, essa é a composição do nosso ômega 3. Algumas pessoas nos perguntam, mas olha, eu li aqui na fórmula do ômega 3 da Nutrilite, eu vi que ele tem aqui, ele tem como como um de seus nutrientes, né? Na parte que tem aqui nutrientes, ingredientes, aliás, óleo de peixe, gelatina, glicerina, vitamina E, percebe? Veículo, óleo de soja. Esse óleo de soja é tirado de soja orgânica e ele não é aquecido. Portanto, ele não é um óleo saturado. Tanto é que, se você for, aí você apresenta para a pessoa o seguinte, o óleo de soja é apenas um veículo, é um complemento da cápsula, tá certo? Agora, se você for aqui para a parte que tem os ingredientes, olha, você vai ver aqui o seguinte, gorduras saturadas, olha, zero grama de gordura saturada. Portanto, ele só tem gordura insaturada e poliinsaturada, o que são gorduras excelentes para o corpo da gente. O que é uma gordura saturada? Vale a pena saber e uma gordura insaturada. É o seguinte, toda gordura é formada por uma molécula de glicerol, função álcool. O glicerol tem agregado a ele as moléculas de ácidos graxos. Se a molécula de glicerol, que é um composto químico, tem só uma molécula de ácido graxo, ele é um monoglicerídeo. Se tem duas moléculas de ácido graxo, ele é um diglicerídeo. E se tiver três moléculas de ácido graxo, ele é um triglicerídeo ou um triglicérido. Percebe? Agora vejam, ácidos graxos são cadeias enormes de carbono ligado a hidrogênio e por aí vai, e oxigênio. É simples. É cadeias enormes de carbono ligado a hidrogênio e oxigênio. Só que entre os carbonos pode ter dupla ligação ou uma só ligação. Quando tem dupla ligação, tem menos hidrogênio, então a gordura é menos hidrogenada ou saturada. Melhor essa gordura. Quando tem dupla ligação e a gente aquece, abre uma dessas e essas ligações aqui vão se juntar a elas, olha, hidrogênios. e aí ela passa a ser hidrogenada ou saturada. Quando essa gordura entra no corpo da gente e é metabolizada, ela libera esse hidrogênio e eles viram radicais livres, intoxicam o corpo da gente, envelhecem a gente, podem arriscar a gente com câncer e tudo mais. Entende? Por isso é que o ômega 3 da Emo não tem nada de gordura saturada. Toda gordura daqui é de ótima qualidade e é insaturada ou poliinsaturada, que é melhor ainda. Ficou compreendido essa primeira vantagem dele? Muito bem. Agora, de onde vem essa gordura? Muita gente diz, olha, porque os oceanos, você vai ouvir isso, então presta atenção agora para sair dessa, certo? Porque é um poluídos e tem muito mercúrio e metais pesados e a gente pode estar ingerindo isso no ômega 3. Isso é verdade, pessoal? É. É verdade. Quando a empresa não tem tecnologia para retirar o metal pesado do óleo de peixe, quando ela tem tecnologia para fazer os testes, para garantir e assegurar a ausência de metais pesados, aí a coisa muda. Ficou claro? Então, a EMUI tem tecnologia para fazer teste e separar o óleo de peixe que é com metal pesado, jogar fora, descartar, do óleo de peixe que não tem metal pesado. Portanto, temos essa tecnologia. Olha, é o melhor da natureza e o melhor da ciência. Qual é o melhor da ciência aí? É ter a tecnologia que tira o metal pesado, que reconhece quando tem metal pesado. Os senhores me entendem da importância disso nas suas vendas? Então, você diz assim, olha, quando não se tem tecnologia, o ômega 3 é bem baratinho, aí tu vai lá na farmácia, compra, viu? Compra o ômega 3 baratinho e tudo mais, tu sabe o que vai acontecer, não vai fazer efeito, aí tu vai dizer que o ômega 3 não presta. Algumas pesquisas que dizem que o ômega 3 não tem eficácia são feitas a partir de ômega 3 de péssima qualidade. Mas, quando você faz pesquisa com o ômega 3 da EMUI, aí você vai ver o que é um produto de qualidade. Porque tem tecnologia, o melhor da ciência, junto com o melhor da natureza. Percebe? Então, isso aí é uma coisa forte, sua, para apresentar esse produto às pessoas, tá bem? Além do mais, olha, o nosso ômega 3, ele é diferente, porque ele não é obtido de um peixe só, não, tá? Aí as pessoas dizem assim, não, porque o nosso ômega 3 é de salmão. Peraí, gente, vem de onde esse ômega 3? Da costa brasileira, oceano Atlântico, clima quente, salmão é fazer ômega 3 no clima quente, olha, me perdoe, viu, gente, me perdoe, viu. Agora, de onde vem o nosso ômega 3? Vem do oceano Pacífico Norte, ok? E aí, ele é tirado de salmão, mas também é tirado de sardinha e de arenque. São três tipos de peixes diferentes, cada um com uma característica do ômega 3. Então, porque são de três peixes diferentes e tem essa tecnologia, nós estamos livres de contaminação, podemos consumir nosso ômega 3 da melhor maneira possível e com alegria e com coração aberto com isso aí, tá certo? O que mais com o nosso ômega 3? Olha, é fundamental para os processos vitais. Ele atua ajudando o corpo a regular a pressão arterial, portanto, olha, a hipertensão, recomendo o ômega 3 para ele, tá certo? Alguém aí diz a Renata que não está mudo, não, está mudo no dedo. Escreva aí, pessoal, normal para a Renata, Renato, aliás, não é? Ok, então vejam, pressão arterial, o ômega 3 é excelente, coagulação do sangue, ele ajuda nos processos de coagulação sanguínea, ok? Processos inflamatórios, ele ajuda, porque ele é anti-inflamatório, e ele auxilia também a maior eficácia do sistema imunológico, tá bem, pessoal? Beleza, não é? O que mais? Ajuda a diminuir os níveis de colesterol e triglicéride, pessoal, 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 o ômega, pessoal, a questão é a seguinte, quando as pessoas estão com triglicéride alto, colesterol alto, é preciso que a gente veja se o colesterol HDL também está alto, se ele tiver menos mal. Agora, quando o colesterol HDL está baixo, aí tem um perigo. Olha só, pessoal, olha os exames da pessoa. Colesterol total e LDL alto, triglicéride alto e colesterol HDL baixo, olha, acendeu a luz, a luz amarela já está quase vermelha. Riscos enormes de doença cardiovascular e de acidentes vasculares, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai recomendar essa pessoa ômega 3. Eu até sugiro a vocês que no primeiro mês recomende a pessoa tomar dois, um pela manhã e outro depois do almoço, para que a gente tenha um efeito mais pleno e depois ela pode seguir o resto mais uns seis meses tomando um por dia. pessoal, na venda de ômega 3, fiquem tranquilos de recomendar por longo período, eu tomarei ômega 3 o resto da minha vida, porque ele vai me ajudar a não envelhecer tanto as células do cérebro. O diabético deve tomar ômega 3 o resto da vida e são 13 milhões de diabéticos e outros 13 milhões de pré-diabéticos, são 26 milhões de pessoas para você vender ômega 3. Percebe? Só com diabetes. E imagina as pessoas que têm outros tipos de inflamação, que têm problema de doença autoimune, tá certo? O ômega 3 ajuda a diminuir os níveis de colesterol e triglicérides. Portanto, HDL está baixo, ômega 3 ajuda a subir. LDL está alto, ômega 3 ajuda a baixar. A gordura perigosa é o colesterol LDL e vamos acabar com esse pavor de colesterol, porque o colesterol é necessário ao corpo da gente, porque ele participa de diversos hormônios, inclusive os hormônios sexuais. O que não pode é ele estar alto, o colesterol LDL alto e o HDL baixo, o colesterol LDL oxida e começa a ter a doença do encosto. Sabe qual é essa? ele começa a se encostar na parede dos vasos e formar placas obstrutivas. Aí, se o colesterol HDL está alto, o HDL não deixa o LDL se oxidar e leva ele e elimina ele pelo fígado, pegando a bile, indo para o intestino e caindo fora do corpo da gente. Portanto, esse é um papel importante do ômega 3. agora, quero deixar claríssimo com os senhores, a Nutrilite não advoga o uso de suplementos sem uma educação, uma reeducação em hábitos de estilo de vida. Portanto, senhores, se vocês querem ser potentes em qualquer suplemento, os senhores aliem o suplemento ao exercício físico, à correção alimentar, os senhores vão ver que ganho de saúde extraordinário, tá? Olha, melhora a circulação, ajuda a evitar a formação de trombos no sangue, ajuda a reduzir a inflamação articular, benefícios para a memória, auxilia no tratamento da depressão, ajuda nos sintomas de TPM e menopausa, ajuda na perda de peso e é importante nos processos de gestação. Que coisa boa, hein, gente? Aí vai me dizer quantas pessoas precisam usar o ômega 3? Todas. Todas. Não é verdade? Todas. Especialmente quem já tem doença crônica degenerativa progressiva, não é? E aí, pessoal, o que a gente tem aqui? Algumas informações importantes que eu captei aqui e que vou passar para vocês. Por exemplo, o corpo humano precisa de cerca de um grama de ômega 3 diariamente. E aí ficou um P aí que eu não sei o que ele está fazendo aí no final dessa frase. Observem bem. A proporção na dieta, e olha isso, é importante, se quiser anota. A proporção na dieta de, rapaz, que nome bonito, Marjorie, que nome lindo, rapaz, Marjorie. Fantástico esse nome, tive uma aluna com esse nome, que coisa maravilhosa, rapaz, Marjorie, muito bonito esse nome, imponente, né? Um empresário com um nome desse, Marjorie, é imponente esse nome, gostei muito, viu? Lindo, lindo, lindo. Ok, então vamos em frente. Observem bem, viu? A proporção, a relação de ômega 3 para ômega 6, o ideal é assim, sabe? 1 de ômega 3 para uns 15 de ômega 6. Mas, eu vi alguns artigos científicos em que nutricionistas dizem que a proporção atualmente é de cerca de 1 de ômega 3 para 52 de ômega 6. Ômega 6, ômega 3, ômega 9, são gorduras importantes para o corpo da gente. Vocês me entendem? Agora, quando a gente tem uma queda tão grande assim de ômega 3, tão baixo para ômega 6, tão alto, aí, minha gente, nós adoecemos. Nós temos uma série de doenças crônicas degenerativas, tá? E nós precisamos nos livrar dela repondo o ômega 3 para equilibrar um pouco mais essa proporção tão desfavorável que só acontece porque a gente está metido em alimentação industrializada, tá? Sueli Francisco, há uma semana estou sem antidepressivos, estou com complexo B e ômega 3, fantástico, toque o barco, viu? Agora, cuide da sua comida, tá? Diminua leite, entre com a proteína, viu? A proteína Nutrilite, tire leite da sua vida, tire açúcar da sua vida e vá fazer exercício, viu, Sueli? porque quando você faz exercício, a Nutrilite recomenda, programa de exercício, uma hora de caminhada por dia, a gente libera nos músculos das pernas a irisina e a irisina vem para o cérebro e ela ativa o funcionamento do cérebro. E se o intestino estiver funcionando bem, ele libera a serotonina que é o hormônio da felicidade. Portanto, cuide do bom funcionamento do seu intestino, melhorando, fazendo a reeducação alimentar, com cinco cores diferentes de fruta e verdura, você vai ver que vai dar um resultado maravilhoso. Já acabou a consultoria, vamos voltar para o slide. Então, olha, por isso e para isso, você deve consumir para repor 380 gramas de sardinha três vezes por semana. Você aguenta? Você aguenta isso? É muita coisa, né? Ou então, tomar um tablete, tomar uma cápsula de ômega 3 Nutrilite, ok? O organismo humano não produz ômega 3, portanto, ômega 3 deve entrar com a alimentação e com a suplementação. Como a alimentação não está colocando mais porque a gente mudou muito os hábitos, então, é obrigatório, numa circunstância como essa, a suplementação. Portanto, ômega 3 é uma gordura que é, repetindo, anti-inflamatória, anti-alérgica, anti-alergênica, não é? Participa da estrutura química de alguns hormônios, compõe a bainha de mielina dos neurônios, não é? Que faz com que o fluxo nervoso seja mais rápido, diminui os riscos de câncer e doenças cardiovasculares. Um resuminho isso aí, porque, repetindo muito, a gente vai aprendendo, não é? E agora, um plano de negócio, mas antes do plano de negócio, eu quero colocar uma coisa bem interessante para você. Tem umas pesquisas aí, tem umas demonstrações, o indivíduo pega um quadradinho de isopor, bota aqui, bota ali, aí põe um ômega 3 aqui, outro ali, aí o ômega 3 da Nutrilite não corrói o isopor e o ômega 3 do outro corrói o isopor. É preciso que vocês mostrem essa pesquisa dizendo o seguinte, tem alguns ômega 3 que são vendidos em farmácias e casas de produtos naturais, tem a tecnologia barata que são cáusticos e eles agridem o estômago. O da Emo não, não faz isso, ok? O da Emo tem a vitamina E e a vitamina E, sabe o que é que faz aí no ômega 3? Impede a oxidação dele. Portanto, é muito importante você saber que essa vitamina E está aí para impedir a oxidação, está certo? Não tenha receio de tomar mais de um tablete, de uma cápsula de ômega 3 Nutrilite, porque o que eu quero lhe dizer é que ela é de alta tecnologia. Existe um vídeo, eu não consegui copiar ele, mesmo que conseguisse, eu não ia colocar, porque a hora está muito avançada, mas esse vídeo é tão importante, minha gente, que esse vídeo, ele mostra a tecnologia da Nutrilite na produção dessas cápsulas. Imagine vocês, que para se certificar de que não tem nenhuma partícula estranha, nenhum corpo estranho, as cápsulas são passadas por uma leitura a laser, que fornece a um computador informação sobre qualquer coisa estranha, para a fabricação na hora, tudo é descartado, vai limpar todo o equipamento e começar tudo de novo. Olha, é fantástica essa empresa. Tudo isso você pode usar como diferenciais, viu? Portanto, vá lá no meu canal, veja sempre esse vídeo, repita, veja, 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 e anote todos os diferenciais que são argumentos de venda, tá bom, gente? Então, observem aí, o que a gente está mostrando aí nesse slide. A gente está vindo agora para a parte final, e mais uns 10 minutinhos a gente termina, tá certo? Qual preço? Eu confesso a vocês que eu não terminei essa parte aí, não, porque eu tinha feito toda ela com o preço do catálogo antigo. Bocó que eu sou, né? Aí eu tive que, já em cima da hora, fazer diferente, por isso que entrei um pouco atrasado, né? Mas vamos com os valores do catálogo que está vigente, porque nós estamos praticando o catálogo de fevereiro, não é isso? O preço para a gente vai aumentar no dia 19, né? Mas o catálogo que está vigente já é o catálogo de fevereiro. Portanto, aí está preços do catálogo de fevereiro, né? Então, o preço de comercialização no catálogo é R$169,90. O preço que o empresário paga pelo ômega 3 é R$118,93. O preço sugerido pela rede imuna, que é a que eu faço parte junto com esses empresários maravilhosos que tem aí, o preço que eu sugiro é a venda mínima de R$180,00, até para você poder vender no cartão e não ter prejuízo, né? Ou até dar uns dois meses para a pessoa pagar sem ter prejuízo, tá certo? Então, R$180,00 é o preço sugerido para a venda pela rede imuna. O empresário está obrigado a vender por R$180,00? Não, eu sugiro apenas. E até se ele conseguir comercializar por mais do que isso, fica a critério dele, não é? Porque a Emo sugere preços mínimos. Preço mínimo sugerido pela Emo é R$169,90, com 43% de ganho. Eu aumentei para R$180,00 para deixar você aí com quase 60% de ganho, um pouco mais de ganho, não é? Mas, eu digo a você que você pode também escolher comercializar por outros valores, ok? Bom, quantos pontos tem, a gente recebe quando compra qualquer ômega 3 desse? R$25,32,00, não é? Quantos VNs? R$84,33,00, ok? E o lucro de venda do produto na base, R$180,00, é R$61,07,00. tranquilo com as condições técnicas, então vamos à frente, não é minha boa gente? Vamos à frente, não é? E aqui estamos nós, deixa eu ver aqui algumas anotações aqui para não perder tempo com vocês. Vamos lá. Então, observe, plano de negócio, qual é a proposta da gente? Olha só, se você quer fazer apenas 303,75 pontos, ou seja, você quer entrar no 300 mais 1, o top 300 mais 1, para você fazer 300 pontos com ômega 3 no Trilite, basta indicar 12 unidades por mês, vendendo a R$180,00, quer dizer, como o mês tem 31 dias, vai ser praticamente um pote de ômega 3 a cada 2, 3 dias, um a cada 2, 3 dias que você vai vender, você faz no total 303,84 pontos e ganha R$732,80 no preço de R$180,00, está certo? Então, só para a gente se situar, como é fácil fazer 300 pontos com ômega 3 no Trilite, basta vender um produto a cada 2 ou 3 dias, só 12 unidades por mês e você ganha R$732,00 e faz já 303,84 pontos. Mas é essa a nossa proposta para vocês? Não, não é essa. Qual é a nossa proposta para vocês? É que vocês tenham um plano de negócio baseado no seguinte, primeiro mês, vamos fazer 600 pontos, é o desafio, 600 pontos, está certo? Na realidade, 633 pontos. Como é que é isso? Você vai comercializar 25 produtos desses, um por dia, descansando um dia na semana que você vai escolher qual o seu dia de descanso, está certo? Então, olha, 25, está certo? Aham, vamos lá então? É, sim, com água de coco, exato, Tadeu, muito bom. Perfeito, depois eu respondo as perguntas de vocês, deixei eu trabalhar aqui, está certo? Então, vejam bem, digam aí ao Santos que está tudo normal aqui, pessoal, digam aí ao Santos, certo? Santos da Paraíba, dizendo que já saiu, já entrou e não consegue, acho que é a internet dele, som normal, som e imagem normal, beleza, obrigado. Ok, então vejam bem, plano de negócio, primeiro mês, a proposta nossa é, faça 633 pontos, vendendo um pote de ômega 3 por dia e descansando um dia na semana, está certo? Aí você faz isso aí, indique apenas um pote por dia durante 25 dias por mês, total 25 unidades, vendendo a 180 reais, você vai ter um ganho nas vendas, ganho líquido, líquido, lucro líquido, de 1.526 reais e 75 centavos, mas como você fez sozinho 600 pontos, aí você tem mais 9% de bônus, você teve um VN, de 2.108,25 VN, então você vai ter 9% de bônus, então esses 9% de bônus vão dar uns 178 reais, eu sei que você termina com um lucro de 1.716 reais e 50 centavos, ok? 1.716 reais e 50 centavos. Pessoal, você ganha isso aí, faz 633 pontos e vende só um produto por dia, seis dias por semana. Agora, vamos supor que no segundo mês você não faça nada, só faça isso aí, você não cresceu nada, você só repetiu, só vendeu 633 pontos de produto, ou seja, um produto por dia, seis dias por semana, você só fez isso no seu segundo mês, você está iniciando agora, foi a primeira vez no mês anterior que você fez 9%, você agora repete 9%, aí você em vez de ganhar o que ganhou no outro, quanto foi que você ganhou no outro, voltando do slide, 1.716,50, não foi isso aí? Agora você ganha quanto? você vai ganhar 2.116,50. Ah, é porque não fiz a mesma coisa do outro mês, é que até maio tem essa promoção, não é? Quem começou agora e fez 9% agora, dois meses seguidos, no segundo mês, ganha 500 reais, só porque fez a mesma coisa do outro mês. Aí você já vai para 2.216,50, beleza? 9% com essa graninha boa aí, não é para você. Mas vamos à nossa proposta para o terceiro mês, vejam se não tem coerência. Nesse terceiro mês, você faz os seus 633 pontos e cadastra três pessoas com 633 pontos cada uma. Quer dizer, você vai dizer essas pessoas que elas no primeiro mês vão ganhar aqueles 1.716 reais e que no segundo mês elas já vão passar para 1.200 e poucos reais. É perguntar se eles querem ganhar isso vendendo um produto por dia. Percebem? É, você vende um produto por dia aqui e você ganha essa bagatela. No primeiro mês você ganha 1.716,50 e no segundo mês você ganha 2.216,50. Agora, no terceiro mês então você já está mais experiente, um novato, você já colocou três, pode ser um no primeiro mês, um no segundo, um no terceiro, pode ser os três no terceiro, primeiro mês, segundo mês você quis ter uma experiência pessoal, no terceiro você vai passar para fazer a rede, aí você faz, olha, com três. E então, quando você faz isso aí vendendo, você vai vender você e mais três dá quatro pessoas vendendo 25, dá 100 unidades vendidas por mês e cada um vai vender um por dia só seis dias por semana. Aí você vai ter uma renda, você vai ter uma renda pessoal de vendas de 1.526,72 mais 12% de bônus em cima dos seus 633 pontos. Porque você agora fez um total grande, não é? Então, de pontos, não é isso? Você fez 1.800 pontos, não é? No total, são 600 seu e 600 de cada um dos três que você cadastrou, então, você tem 12%, vai ter um bônus de 252,99, bônus de rede, 12% em cima dos seus VNs e 3% em cima dos VNs dos seus cadastrados. Ah, porque não é 12%, porque eles fizeram 9%, eles ficam com 9, você com 3. Então, bônus de rede dos seus cadastrados, você vai ganhar 126 reais e 50, ok? Mas como você cadastrou esses três novos esse mês, então, você vai ganhar mais 450 reais de bônus de ativação. Total de ganho seu, 2.356 e 24. Você fez 1.800 pontos, não 633, como está ali, 1.800 de rede. E os seus VNs que aí estão. Mas vamos para frente. Olha agora, quarto mês. No quarto mês, você consolidou, não cadastrou, tanta gente assim, consolidou só isso aí, não é? Mesma coisa do outro mês, só que você ganha 3.256 e 24. Por que, hein, pessoal? Por que que você não cadastrou ninguém no quarto mês? No terceiro mês, você ganhou 2.356 e 24. Mas agora, no quarto mês, você ganhou 3.256 e 24. Sabe por que, pessoal? Porque no terceiro mês, você fez 12%, no quarto mês, você repetiu esses 12%, e só pelo fato de repetir, você ganhou 900 reais a mais. Até maio é assim. Percebe? Até maio é assim. 900 reais de um bônus só. Uhul! Bom, não é? Bom demais. Aí você ganhou 3.256 e 24. Tudo que você fez foi vender um produto por dia e ajudar três pessoas a ganharem os seus 2.300 e poucos reais. Só isso. Percebe? Só isso. Maravilha, gente. Maravilha. Agora, quanto foi, quantos pontos fez a sua equipe? 2.532. Você foi um 12% macho nesse segundo aí, né? 2.532 pontos, né? 8.433, mas olha o quinto mês, pessoal. Quinto mês, você cadastra mais três e cada um de seus cadastrados que gostaram de ganhar aquele dinheiro e querem ganhar os 3 mil e tanto que você ganhasse, querem repetir para ganhar 900 reais de um bônus só. aí, olha, tu vai fazer, sabe o que com eles? Tu vai cadastrar 3 novos e cada um dos 3 antigos cadastra mais 3. O total aí fica 13 pessoas. Olha, que rede enxuta. Entendeu aí, pessoal? Que rede enxuta essa? Você mais 3 novos e os seus 3 antigos cada um com mais 3. Enxuta essa rede. Quer dizer que você só vai cadastrar 3 ou só precisa cadastrar a cada dois meses? Não, você pode cadastrar todo mês, fazer isso. Tem gente que não vai fazer as coisas, mas vende a eles o 300 mais um na base dos 600 pontos, que vai ser bom demais para eles e para você também. Então, com 13 pessoas, cada uma delas vendendo um produto por dia e cada uma delas fazendo 633 pontos, você vai ter 8.229 pontos. Você é 18% raçudo. É, ou não é? Porque 18% é com 7 mil pontos. Você é com 8.229 pontos, né? Então, sua renda sobe para cerca de 5 mil reais na sua bonificação geral e no quinto mês. Agora, no sexto mês, aí você vai ganhar, só porque repetiu isso, nem cadastrou mais ninguém, só porque repetiu isso, aí você vai ganhar mais 3 mil reais. Moral, 8 mil reais nesse sexto mês, tá certo? Sexto mês, se não houver crescimento nenhum, você ganha 8 mil reais. Lucro líquido. Para um pouco, pessoal, para um pouco, pessoal. Tem prata que não ganha isso. Isso aqui é 18% com 8.229 pontos. Ok? Um produto só da Nutrilite. Que é para não desanimar o pessoal de vender outros produtos, tá? Não boata, não. Não boata, não. Minha boa gente, agora eu vou uma pergunta para vocês. Vocês entenderam a estrutura de se chegar a 18% aí? Então, agora, você, no quinto mês, no sexto mês, você chega a 18%, não é? Não, tá aqui, sexto mês, no sexto mês, se não houver crescimento, você vai ganhar, aqui diz assim, sua renda no quinto mês sobe para cerca de 5 mil e 8 mil no sexto mês, se não houver crescimento de rede. Por que 8 mil no sexto mês? Porque você está repetindo 18% no sexto mês e aí você vai ganhar dobrado o prêmio, não é? Da continuidade, que pela promoção atual vai passar para 3 mil reais. Você entendeu? Ok? Muito bem. Então, ok? Mas aí a gente agora vai para esse aqui, olha, que é o nosso último slide. Peço desculpa porque não fiz um encerramento bonito, eu já me penitenciei, eu tinha feito tudo isso, bem lindo, mas fiz com os preços do catálogo anterior. Aí passei para isso. Então, no sexto mês, você vai ganhar esses 8 mil reais, fica fácil concluir que você já será prata no sétimo mês. 6. Ficou compreendido isso, pessoal? São contas simples, rápidas, que mostram para a gente que uma equipe de 13 pessoas vendendo um produto por dia, cada um, um ômega 3 por dia, chega a 8.300 pontos. E, evidentemente, que uma equipe com 16 pessoas, com 16 pessoas vendendo cada um seus, um produto por dia, essa equipe chega a mais de 10.000 pontos. Percebe? Ficou claro isso, pessoal? Então, se essa equipe chega a mais de 10.000 pontos, é prata. No segundo mês, 5.000 reais. O que vocês acham? Tudo bem? Chegamos ao término, não é? Dessa maratona da gente, mostrando a vocês toda essa estrutura maravilhosa Nutrilite. E eu espero que vocês estejam, que se inscrevam no meu canal lá, www.youtube.com barra Silvio de Moura Bernardes, ou que vocês, e também, se inscrevam com Natália. Natália, põe de novo aí o teu contato, para fazer o curso de formação de consultores em saúde e qualidade de vida. Vamos aprender a fazer o bem às pessoas, indicando o estilo de vida saudável, cuidando dessas pessoas e trabalhando com Nutrilite Emoy. Tá bom, meu pessoal? Então, terminamos, né? Quem tiver alguma pergunta, pode colocar aí. Alessandro Félix, da Paraíba. Aguarde, estou trazendo este abençoado para João Pessoa. Vou mesmo. E estávamos lá no Cruzeiro, e ele se comprometeu a vir aqui. É o Roberto, tu és do mesmo grupo de Roberto, Alessandro? O Roberto, inclusive, já acertou mais ou menos, alinhavou uma data comigo aí, né? Que ainda vamos resolver amanhã, se vai ser dia 26 desse mês, ou se vai ser dia 5 de março. Mas já tem mais ou menos agendado com ele, para eu estar aí na aprazível e deliciosa capital da Paraíba, a querida Champa. Com muito carinho, viu, paraibano, os presentes. Champa, eu achei fantástico essa intimidade do Paraibano com a sua linda capital. Uma das cidades, a cidade mais verde do Brasil, né? A capital mais verde do Brasil. Oh, que coisa maravilhosa comer tapioca ali, onde tem aquele hotel Tambaú. Que coisa maravilhosa. Só em Champa mesmo a gente tem isso, né? Ok, muito bem. Natália já colocou de novo o celular dela, que é também o WhatsApp, não é? E minha gratidão a todos vocês. Façam o curso, anunciem o curso, viu? 50 reais é somente custo, né? Despesa de custo de manutenção de sala e tudo mais, porque eles não pagam um curso como esse. Mas é a nossa vontade de capacitar vocês para ganharem dinheiro com Nutrilite e, principalmente, fazerem bem a muita gente e ajudarem a muita gente. Tá certo? Então, pessoal, que Deus abençoe todos vocês. Foi um prazer imenso ter todos vocês agora. Nosso abraço aos grandes líderes presentes. E quero que saibam que sempre esses momentos da Rede Emuna estarão sempre aqui à sua disposição. Tchau, pessoal. Tô indo aqui, viu? Muita gente. Tô indo aqui. Fui. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.